Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas, está lá mais uma edição do programa na Mira, edição de terça-feira, sejam todos bem-vindos. Alô você dona de casa, alô você feirante, alô você meu amigo que está me assistindo pela tela da TV em Tempo e também pelo Facebook, estejam conosco até as 11 horas da manhã. Esse aqui é o meio de comunicação com o programa na Mira, você pode estar mandando nosso WhatsApp 993276649 e também falar ao vivo pelo telefone, é só ligar para cá, não tem desculpa, Valdir, bom dia meu amigo. Bom dia Luiz, bom dia a todos aí de casa e para não perder o costume, quero pedir, quero fazer lá também aquele comunicado, avisem meus amigos, os desavisados que ainda estão deitados, que ainda já estão no trabalho, que não podem assistir uma TV, mas sintonize lá no Facebook, no Instagram, para que possam nos acompanhar, não é isso mesmo Luiz? Com certeza, e olha só, deixa eu dizer uma coisa para você, nós já vamos direto ao vivo com o Vanderlei Modesto, vem cá comigo Larry, cadê o Vanderlei Modesto, meu diretor? Coloca ele aqui na tela, vem para cá com a gente, porque o Vanderlei Modesto vai falar sobre uma idosa que acabou tendo a sua geladeira, na verdade sua geleira, não é isso? Roubada, minha gente, que situação. Vanderlei Modesto, meu amigo, muito bom dia, contem essa história para a gente, rapaz. Muito bom dia Luiz, meu poço de inteligência, e meu amigo Valdir, o Homem Pedra. Outra música de Aleluia que os meninos aprenderam a mexer com Skype. O Shell e o Pedro Paulo, até que enfim, que aprenderam a mexer com Skype. Graças a Deus, eu estou agora de alma lavada e enxaguada, como dizia o Dorico Paraguaçu. Bom, o caso aconteceu Luiz, aqui na rua 10 de Julho, eu estou no local onde aconteceu a situação. Aqui, olha, ainda tem até cerveja, mostra aqui Shell, presta atenção, aqui ainda tem cerveja, não tem refrigerante, não tem água, não faz a propaganda da água. Isso foi no último final de semana, onde aconteceu um bloco aqui no centro de Manaus, eu estou na 10 de Julho, nos fundos de uma casa no quintal de uma veneranda senhora de 90 anos de idade, que mora aqui, e foi aqui, neste local, que estava a geleira, com cerveja, com escarlofiais, água mineral, água tônica. E o vagabundo pulou por aqui, ó, pulou por aqui. Entra só raperamente, eu não sei se você tem as imagens aí, mas se não tem, eu estou narrando, se tem, eu vou narrando em cima, como dizia minha avó. Chegou aqui, olha, pegou, chegou aqui, ele pegou a geleira, agora eu não sei como é que uma praga dessa conseguiu levar a geleira cheia de cerveja. Presta atenção no serviço. E a polícia está investigando, o pessoal do primeiro DIP está atrás desse rapaz. Me informaram que ele fica aqui na Praça da Saudade, daqueles que ficam lá. É o DVD, deita, vira e dorme. E pulou por ali, só que ele não sabia que aqui tem... One, pode ter que ser, two, e ali, three, three. Tem três câmeras que filmam tudo. E esse cachorro que está aqui do lado, na hora, o pessoal da casa diz que ele não latiu. Será se bandido tem pauta com o craunhão para que os animais não latam? Eu volto para o estúdio com você, Valdir, e com você, Luiz. Eu quero dizer o seguinte, eu estou voando baixo daqui do centro de Manaus para o Coroado, onde eu vou contar a história daquela criança de cinco anos de idade que foi violentada pelo avó de criação. As imagens são de Shell, reportagem de Vanderlei Modesto, o Pedro Paulo Meia, trabalhando para o programa Namira. Ei! Muito obrigado, Vanderlei Modesto. Daqui a pouco você volta aqui com o programa Namira. Agora vem cá comigo, deixa eu dizer o seguinte. Gesiel, abre para mim as imagens desse camarada aí, por favor. Coloca aqui na tela para mim. Ah, é o Marcos que está hoje e o Gesiel está no áudio, né? Bom é isso, que a equipe que meça, ela tem o Rodizio ali, né? Graças a Deus, todo mundo com medo de perder o emprego, tem que aprender alguma coisa. Tá certo, é assim mesmo. Vem cá comigo, olha só. Solta aí, olha só as imagens. Esse camarada, você está vendo que a imagem está bem limpa, né? Eu acho que fazia tempo que a gente não recebia imagens tão nítidas quanto essa. Está aí o Rambo, você está vendo o Rambo. Nesse momento, Rambo assado, né? Que ele está andando, parece que está assado o camarada. Presta atenção. Volta, olha aí como é que ele anda. Isso daí está mais para lá de Bagdad do que não sei o que, meu irmão. Ele pegou, ele está aproveitando o clima de carnaval. Ah não, é clima de carnaval, bebida de todo mundo, a gente vem, a gente toma junto, senta para conversar e saiu levando justamente a geleira que tinha bebida alcoólica. Será que ele é esperto? Será que ele é esperto? Levou a geleira que tinha bebida alcoólica. Agora eu quero saber de você aí do centro da capital, você sabe quem é o Rambo? Você sabe quem é ele? Entre em contato com a polícia do Disque 181. Vamos ajudar esse camarada a ser preso. Ah não, Luiz, mas ele só está roubando bebida, só está roubando uma geleira. Daqui a pouco ele está roubando a geladeira, daqui a pouco ele está roubando a sua casa, daqui a pouco ele está roubando você e você não está sabendo. Então é melhor colocar o quanto antes atrás das grades para não pôr em risco a vida do cidadão de bem. Valdir, o camarada que pega justamente a geleira só com a cerveja, meu amigo. Que situação, hein? É verdade, Luiz, vai gostar de uma cerveja assim lá longe, né? O problema de tudo, Luiz, não é só o bem que ele levou. O problema é que se a senhora lá, idosa, consegue estar naquele momento, se ele visualiza a senhora, ele pode fazer um mal bem maior do que uma simples geleira. Mas vamos para Manacapuru. O que é isso, diretor? Telefone? Estou ligando para mim ou não? Não, não é telefone, não é telefone não. Olha, então vamos direto para Manacapuru. O homem furta a motocicleta de uma residência no bairro da Liberdade. Meu querido bairro da Liberdade, Manacapuru. Quem esteve lá foi o Marcelo Bezerra? Foi, né? Coloca aqui na tela para a gente. Isso mesmo, era por volta das 13 horas da tarde de sábado que um criminoso entrou numa residência de uma família na rua José Soreano, número 2345, no bairro da Liberdade. Ele estava andando na rua ali, como não quisesse nada, olhava para o lado, olhava para o outro, via que não tinha ninguém na rua, na avenida. Ele aproveitou que o portão estava aberto da residência e entrou. A família estava almoçando. Foi na hora que ele pegou a motocicleta, que você está vendo aí nas imagens, arrastou, com certeza estava com aquele chapolim, aquelas chaves, né? Que os bandidos utilizam para clonar motocicletas, clonar chaves de veículos. Nós estávamos almoçando, né? Acabando de almoçar já, e quando deparamos, saímos, foi umas duas e meia, saímos para ver a moto, a moto já não se encontrava mais. Aí foi quando nós deparamos que a moto foi furtada. Mas eu queria muito que, se alguém encontrasse, tivesse paradeiro dela, ligasse para esse nosso contato aí de número. Agora, no momento que esse bandido entrou na residência, vocês não escutaram nenhum barulho? O portão estava aberto? Como que foi? Nós não escutamos nenhum barulho, não. Porque quando ele entrou, ele saiu calado, caladinho mesmo. Ninguém viu, não ouviu nada, nós. Então, pessoal, vocês que estão acompanhando a programação da TV em Tempo, a motocicleta foi furtada na rua José Soriano, número 2345, no bairro da Liberdade. Todo mundo conhece. E a moto que foi levada por esse criminoso que está aparecendo aí na sua tela, cara de pau, ser vergonha, que deveria estar trabalhando, capitão no quintal, estava cometendo crimes aqui da cidade de Manacapuru. Ele levou uma Honda CG 150 de cor cinza, de placa JXA8941. Então é isso, pessoal. Quem soubeu o paradeiro dessa motocicleta, repetindo mais uma vez, é uma Honda CG 150 de cor cinza, de placa JA, JXA, melhor dizendo, 8941. E também você que viu esse bandido aí, que está aparecendo na sua tela, pode ligar para a delegacia daqui de Manacapuru ou então para o Disque Denúncia para a Polícia Civil 181. Sua identidade será mantida no mais absoluto, singilo. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Marcelo. Meu querido povo de Manacapuru, coloca só a foto do animal aqui na tela. Só a foto dele. Só a foto dele, que é o que mais importa agora nesse momento. Então vocês que estão nos assistindo, né, nos acompanhando aí pelo Facebook, vamos ajudar esse pai de família aí, tá? Vamos. Você que conhece, você que é, bora, próximo, você que é familiar desse animal, denuncie, senão você está sendo conivente com isso aqui. Então o próximo a ser assaltado vai ser você na sua casa. Então se você conhece esse coisa ruim, vou parar de falar palavrão aqui, né? Vou parar de falar palavrão. Você que conhece esse coisa ruim, esse vagabundo, esse bandido, esse assaltante, denuncie. Tá? Denuncie. Agora solta as imagens, eu quero ver ele entrando lá na casa de novo. O cara adivinha que não tem ninguém armado, que ninguém vai ver. Só pode ser isso. O capeta pode estar incorporado nele, porque é muita coragem, meu amigo. Eu vou passando na rua, pronto, estou vendo a moto ali dentro, eu sei que eu vou pegá-la. Porque ali não teve chapoli, não. Teve chapoli, não, porque ele estava muito distante. Ali a moto estava destravada. É muita coragem. É muita coragem, porque eu não tenho. Primeiro que eu vou imaginar que o cara está dentro da casa dele, ele tem uma faca, tem mais de um, tem mais de dois. E primeiro que eu não tenho saindo ali. Então, Luiz, eu não sei se o capeta... É muito grande, né? É muito forte. Então, fica só. Você, de Manacapuru, que tiver com algum... Não, Valdir, eu não tenho certeza, mas eu acho que é ele. Chame a polícia, que a polícia vai lá averiguar. Se for ele, meu amigo, vai ser esclarecido e ele vai pagar pelo crime dele e a moto do cidadão vai ser resolvida. Vai ser devolvida, aliás. É isso, Luiz. É contigo, meu amigo. Vamos falar um pouquinho desse animal? Meu povo 10 e 12, vem cá comigo e deixa eu dizer uma coisa pra você. Olha só. Eu tenho certeza que lá pro bairro, onde ele cometeu esse assalto, ele não volta mais. Porque coragem ele não vai ter. Porque se algum morador pega o camarada, meu amigo, vai encher o caboclo de tanta surra, né? Vai encher o caboclo de tanta surra que, com certeza, nem ele mesmo vai se reconhecer. Agora abre aqui pra mim, Marcão, já que o Gesel tá no áudio, abre aqui pra mim a imagem primeiro da geleira. Vamos lá. Aqui em Manaus, o caboclo foi lá, pegou, roubou uma geleira, né? Contendo bebida alcoólica. Em Manacapuru, o outro camarada pegou e roubou uma motocicleta. Deixa eu dizer uma coisa pra você. A gente percebe que nos dois lugares haviam câmeras de segurança, filmando. Mas isso pouco impediu eles de cometerem a ação, né? Você percebe que hoje o vagabundo não tá nem aí. Ah, tem câmera de segurança, ele vai lá e ainda faz assim uma pose, entendeu? Pra dizer que tá roubando. Mas isso tudo, isso tudo tá acontecendo porque existe a impunidade pra esses bandidos. Hoje o caboclo é solto quando é preso, né? Hoje o camarada vai preso, bate uma selfie dentro da cela do presídio e sai bonito e lindo com foto no Facebook abraçando a família. Agora minha pergunta é o seguinte, até quando você que tá aí do outro lado vai aceitar essa situação? Mas Luiz, a culpa é minha? A culpa é nossa, gente. A culpa é nossa. Porque os deputados que a gente elege, os senadores que a gente elege, estão um pouco se lixando pra nossa legislação. E por isso a coisa tá do jeito que tá. Vem cá comigo, 10 e 14. Trio suspeito de roubar celulares em supermercado é preso pela polícia. O Bandele Modesto conta essa história aqui na tela do Namira. Agora nós estamos na 18ª Cicô e o Tênis de Gesso tem mais detalhes a respeito da prisão. Imagina só a cabeça de jirico desse pessoal. Duas mulheres e um homem queriam montar uma cafeteria, uma lanchonete, sei lá o que era. Roubaram o café e aproveitaram e roubaram os clientes que estavam lá na rede de supermercado. Levaram os celulares, mas a polícia chegou a tempo. É, a gente fazendo um serviço de rotina, né? Fazendo policiamento na Francisca Heróis, onde é o centro de comércio do Manor. A gente tem uma atenção dobrada pra lá. E fomos abordados por transiuntes que tinham uns três indivíduos que tinham efetuado um furto no DB. E estavam nas proximidades um do sexo masculino e dois do feminino. Aí fomos correndo atrás, ver se a gente capturava os mesmos. Graças a Deus obtemos êxito aí na abordagem. E os três agora vão responder pelo crime que cometeram, né? É, foi entregue aí o sexto DIP devido às providências. Tá certo. Muito obrigado, doutor Nito Gesso. Falando ressaltar que a 18ª Cicum, ela dá apoio a todo o pessoal aqui da Zona Norte. Manou a Cidade Nova, aqui também o Novo Israel, Passarim e Bairros Ascentes. As imagens são de Pedro Paulo, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa... Na Mira! Pê! Pedro Paulo, olha só, quero mandar um abraço pessoal lá da 18ª Cicum. Cadê, Geseu? Aumenta os aplausos aí. Cinco segundos de aplausos. Um. Fechou! Isso aí, o pessoal merece, tem trabalhado bastante, bastante operante. E a gente sabe que lá para a Zona Norte de Manaus, meu amigo, a situação é pesada. A situação... Vem para cá comigo, abre na dois aqui, Ler. A situação no bairro da Cidade Nova, a situação ali no Terra Nova, situação no Manoa, Novo Israel, Mundo Novo, é complicado ali. A gente sabe que tem uma área comercial ali, Valdir, e diversos empresários ali já tiveram aí o seu negócio assaltado naquela região. Infelizmente, Luiz, mas como você já pediu palmas aí para a polícia, eu não vou pedir mais. Mas quero enfasar o seguinte, que a polícia fez o trabalho dela, como mesmo o Luiz aqui já relatou, a polícia tem feito o trabalho dela. Só que, infelizmente, não tem como estar em todos os lugares, né, Luiz? Então, é o seguinte, a bandidagem vai continuar. E é por conta de quê, meu amigo? Por conta das drogas, infelizmente. E também culpa nossa, né, Luiz? Que nós mantemos aí deputados por quantos mandatos? Um, dois, três, quatro, cinco. Nós temos o direito de errar? Temos. Mas você escolhe uma vez o cara deputado. Não fez por onde, meu amigo? Por que mantê-lo? Dá oportunidade para outro. Pode ser que nós sejamos enganados duas vezes, mas não pelo mesmo deputado. Concorda comigo? Concordo. E relembrando que é deputado federal. Os deputados federais e senadores ali são responsáveis pela legislação de segurança pública. Então, meu amigo, muito cuidado. Saiba em quem você está votando. E, claro, vá pesquisar se ele está fazendo alguma coisa referente à segurança pública. Porque, pelo visto, meu amigo... O negócio vai de mal a pior. Vai de mal a pior. Meu povo, a gente vai para um rápido intervalo. Ei, meu amigo Valdir, daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí. Saiu daí. Saiu daí. Saiu daí.